Até o fim desta semana, o Ministério da Saúde vai enviar cerca de 2 milhões de preservativos femininos para todos os estados. A previsão é distribuir em 2012 20 milhões de preservativos em todo o país. Mulheres em situação de risco vão ter prioridade. O foco será profissionais do sexo, mulheres atendidas pelo sistema prisional, mulheres que têm doenças sexualmente transmissíveis e usuárias de drogas.